Lipe e a Carol vão fazer o desafio do escorpião A Helena falou que também, então também vai Vai, lógico, vai lá Ele vai comprar isso aqui, ele escolheu o dele Ok, Filipinho Vamos comer escorpião agora Eu vou começar E aí? Quero mais Vai Helena Helena, Helena, parece um chico Vai! 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 Eu não vou conseguir Vai, inteiro Seco, completamente 100% seco Opa, opa, opa Vai, Helena, você agora, põe inteiro Não tem nada de suco Mastiga, 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 mastiga Mastiga, Helena Centopeia é o pior lá, ó É cavalo marinho Cavalo marinho E aqui, escorpião E aqui, escorpião Isso aqui, então é... Meu Deus do céu E esses daqui também são morgentes Pariu E aí, vamos comer mais algum ou não? Dá até repio Eu tô satisfeita Eu tô satisfeita Ai, Juliana começou a estar? Marinho, olha como ele é bonitinho Que bom de fumar, Carol? É bom? É É A gente vai experimentar cavalo marinho Dá uma bonita, ele é bem crocante Bebe, Helena, esse que cai, ó Pode? Temos mais uma fã da Helena, que tá querendo tirar foto com ela E a Helena com um sorriso imbatível dela, fazendo fãs pelo mundo Pode? Arquimente proclaim que eles não gostaram Reimente Na me преимai, eu estou lá Aqui está aqui Eu est�ém Obrigado.